Acha bonita a estátua ou não? Está bonita! Está! Vou lá gravá-la agora! Então é o quê? Diga-me lá! A estátua é o quê? A estátua é o quê? Sim! O que é que representa? Então representa um saloio! É um saloio! E está bonita! Está! Vamos lá gravar! Vou lá gravar agora! Então gosta da estátua ou o quê? Está bonita! Está? Está muito bonita! Sim senhora! Boa tarde! Faz lembrar alguém daqui ou não? Não sei! Talvez! É um saloio! Eu sei que é um saloio! Mas não sei! Será a inglês de São João? Não sei! Mas já fez lembrar alguém! É bom sinal! É! É capaz de ser! É capaz de ser! O meu marido é que me disse! Ah é sim? Foi! Mãe Maria é que me disse assim! É capaz de ser o Zé Inglês de São João! Um dia deste pergunte ao escultor! Sabe quem é o escultor? Sim! Sim senhora! Toda a gente um dia pergunta! É quase todos os dias estou com ele! Ah é? O capela é mais que o Rodolfo! Então tenho que perguntar ao escultor! É o Moisés! É o Moisés! Eu sou capaz de me perguntar! Não me calma nada! Então pergunte-lhe lá! Quem é? Amanhã sou lá! Amanhã não que amanhã é domingo! Ele é domingo! Mas durante a semana ele está! Então pergunte-lhe lá! Sou capaz disso! Não me calma nada! O Zé Inglês? Sim! Ah! Está bem! Então a gente chama-lhe o Zé Inglês e pronto! Fica o Zé Inglês! Já fica batizado por Zé Inglês! Fica batizado! Exatamente! Vamos diga que foi o tio Coluna que batizou por Zé Inglês! Quem é que foi? O Coluna que é o meu marido! Ah é! O Ticuna que batizou! Sim! Está bem! Então pronto! Este fica o Zé Inglês! Aí está ele! O Zé Inglês! Sim! Claro! Olhe está! E os sapatos do Zé Inglês! Mas quando eu vejo isto lá em Baixada, porque tenho lá na minha porta igual a esta! E o meu marido sempre que vou deste logo! Isto é o Zé Inglês com certeza! Ah é assim que viu ali aquele! Sim senhora! Portanto ele é o mesmo! É ruim! É ruim! Sim! É o mesmo! Só que não tem um pau a apertar! É! Pois se calhar esta fotografia é capaz! É capaz sim! Com esta fotografia é capaz de se ver melhor! Pois! Ah sim! Por esta fotografia vê-se o meu peixe! Aí está ele! Ah sim senhor! Está muito bem tirado! Ok! Era pastor! E pronto! Era pastor! O Zé Inglês! E agora a estátua fica! E ele também tem um queijado! Esta estátua fica ao Zé Inglês! Mesmo que o Moisés não queira! Fica Zé Inglês! O Moisés não se importa! O Moisés não se importa!